Curma, tudo bem? Já assistiram a aula de história? Espero que sim. Hoje é a nossa quarta aula de Geografia e nós vamos falar um pouquinho da cultura e o lazer nas cidades, nos centros urbanos. Como vocês e seus familiares se divertem então na sua cidade? O acesso à cultura, ao lazer e à diversão aumenta a nossa qualidade de vida, não é mesmo? É muito bom passear, ir ao cinema, ir ao shopping, não é mesmo? Por isso é muito importante que as cidades possuam espaços públicos para promover a cultura em um lugar ou região. A gente vai conhecer agora no nosso livro, na página 145, algumas características dos espaços culturais urbanos. O primeiro ou a primeira imagem é do Parque Curupira, na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. Os parques e as praças são lugares importantes das cidades, né? Os parques públicos possuem uma bela vegetação, com árvores e gramados, onde as pessoas podem, por exemplo, caminhar, andar de bicicleta, fazer piquenique, brincar ou até ler um livro. As praças podem ser lugares de passagem de pessoas, podem ser locais de lazer e de prática esportiva, com pista de skate, com quadra de basquete, futebol, vôlei e outros esportes ainda. A segunda imagem é de um clube de lazer na cidade de Londrina, no estado do Paraná. Essa foto é de dezembro de 2016. Nas cidades, geralmente, existem espaços como clubes e parques aquáticos, ou até algumas cidades que possuem parques de diversão, né? Lá as pessoas podem praticar esportes, como natação e se divertir com brincadeiras na piscina. E a terceira foto, então, é uma foto retirada, tirada no ano de 2019, em outubro de 2019, e é do Museu do Amanhã, que tem uma arquitetura futurista, né? E ele fica localizado na cidade do Rio de Janeiro. Para preservar e divulgar a cultura, as cidades possuem museus, bibliotecas, teatros e cinemas. A experiência cultural pode ser muito diversificada em uma cidade, com várias opções para a gente poder escolher. Vamos relembrar, então, o que a gente aprendeu nesse capítulo, no capítulo 9? A gente aprendeu, né, que a cidade mais populosa do Brasil é São Paulo. Lá, uma das maiores vias de circulação é a Avenida Paulista, um dos símbolos da cidade. Vamos relembrar alguns assuntos estudados no capítulo. Nas cidades, circulam muitos pedestres e veículos. Existem também estações de metrô, parada de ônibus e ciclofaixas. Nos espaços urbanos, como o de São Paulo, existem diferentes opções culturais. O MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, está retratado ali no nosso livro, na página 149. Além dele, existem outros centros culturais, como a Casa das Rosas e o Instituto Moreira Salles. Nas ruas dos espaços urbanos, existem, geralmente, diversos estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços. Neles, as pessoas podem fazer compras em lojas, frequentar restaurantes, ir ao banco, exercitar-se em academias, entre outras atividades. E nas cidades também podemos encontrar parques e outros espaços públicos de lazer. Em frente ao MASP, o Museu de Arte de São Paulo, está o Parque Trianon, com vegetação da Mata Atlântica e algumas obras de arte bem no meio das plantas. Olha que legal! Então, neste capítulo, nós estudamos o modo de vida das cidades, os meios de transporte utilizados nas cidades e os espaços públicos e a qualidade de vida nas cidades. Agora, vocês vão fazer os deveres na páginas 146 e 147. Vocês vão explorar os conhecimentos de vocês. Na atividade 1, vocês vão desenhar a rua onde você vive, como ela é hoje e como vocês gostariam que ela fosse. Então, vocês vão fazer os desenhos na visão vertical. Vocês vão primeiro desenhar como é a rua hoje e como vocês gostariam que ela fosse. Prof, qual é a visão vertical? É a visão como se a gente estivesse vendo um mapa. Lembra? Visto de cima para baixo. Então, vocês vão estudar e vão desenhar na visão vertical. Tudo bem? E a 2, vocês vão pensar na cidade em que vocês moram e responder as perguntas abaixo. O que vocês mais gostam nela? Do que você não gosta tanto e gostaria que mudasse? Quais são os meios de transporte disponíveis? Há engarrafamentos de veículos e poluição na cidade que vocês vivem? Há lugares adequados para crianças brincarem? Como parquinhos, por exemplo, públicos, praças públicas? Então, vocês vão registrar para depois a gente poder compartilhar com os colegas como é a cidade que a gente vive. Tudo bem? Até amanhã. Se precisar de ajuda, pode chamar a prof. Fim. Fim.